A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 7 versículos 1 a 5 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Não julgueis e não sereis julgados Pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes E sereis medidos com a mesma medida com que medirnes Porque observas o cisco no olho do teu irmão e não prestas atenção a trave que está no teu próprio olho Ou como podes dizer ao teu irmão deixa-me tirar o cisco do teu olho Quando tu mesmo tens uma trave no teu Hipócrita Tira primeiro a trave do teu próprio olho e então enxergarás bem Para tirar o cisco do olho do teu irmão Uma bela forma para começarmos a semana Uma proposta de superar os julgamentos, as condenações em relação às pessoas E termos um olhar mais positivo, mais generoso a respeito de todas as outras pessoas Mesmo que sejam como você e eu somos pecadores Mas ter um olhar mais positivo Talvez alguém me diga assim Mas será que é julgamento quando eu percebo que alguém fez uma coisa errada? O julgamento que Jesus faz não é uso da inteligência Porque pela inteligência você vê que aquilo estava certo ou estava errado O julgamento é quando essa minha percepção me leva a emitir uma condenação a respeito da pessoa Aí a coisa fica diferente O caminho que o Senhor nos propõe é de superação do julgamento no sentido da condenação Praticamente de julgar fora o outro De desprezá-lo É uma boa experiência quando nós começamos a olhar mais para o bem que existe nas outras pessoas Se assim o fizermos Superaremos também a visão negativa que eventualmente pode acontecer Em nossa percepção da vida das outras pessoas É a palavra de vida eterna É a palavra de vida eterna